Olá, Nerd, você é tudo, fãs de jogos? O patch do dia 28 de abril no Call of Duty Modern Warfare e Warzone entrou nos servidores às 3 da manhã e hoje eu trago pra vocês a análise de todos os patch notes, principalmente os patch notes mais importantes, os patch notes que vão impactar a vida de nós jogadores. Eu sou o Ogro e a gente vai dar uma olhadinha aqui, descartando um pouco dos fixas, das coisas que eles consertaram, de bugs, etc, que não importam muito, a gente não explora bug, não é exploiter nem nada, mas temos novos modos de jogo, por exemplo. A lista de modos de jogos pra essa semana no Modern Warfare tem um Blueprint Gunfight, que é uma troca de tiros com armas pré-definidas, tem Reinfected Ground War, Ground War é aquele modo de guerra, guerra terrestre, que chama? Guerra Whatever. É aquele modo gigantão que parece Battlefield, tem um 3 vs 3 e tem um Shoot the Ship 24 barra 7. Pra Warzone, e aí é o que interessa mais a gente, tem Solo Trios e Quads, tem o Plunder Trios, que é o modo Sack, e tem aqui o contrato de Most Wanted. O contrato de Most Wanted é muito importante, é uma atualização crucial no nosso jogo, que é o seguinte. Quando você está sozinho ou tem teammates baixados, né, quando os caras morreram, você pode selecionar esse contrato, na verdade você pode pegar esse contrato a hora que vocês quiserem. A recompensa desse contrato é ressuscitar todos os seus companheiros de batalha que estão mortos. Então um redeploy automático pra todos vocês que já tenham sido eliminados do jogo. Isso é muito legal, velho, porque Activision tá prestando atenção em como é que o jogo roda, e em como é que a dinâmica tá se esticando durante essas partidas. Uma das coisas mais chatas de fazer, principalmente no Quad, é quando, por exemplo, o seu Squad é todo eliminado, você volta do Gulag sozinho. Então você tem que farmar muito dinheiro. Você tem que pegar ali 12 mil, 13 mil de dinheiro pra chamar todos os seus parceiros e continuar jogando, e aí vai reequipar todo mundo. O Most Wanted te dá a opção, e o Most Wanted, eu acho que traduzido pro português, vai ficar contrato de procurado, você põe um alvo na sua própria cabeça, você vai aparecer como uma caçada pra todos os outros jogadores do mapa, e você tem um tempo lá, se você sobreviver durante esse tempo, você ganha um redeploy pra todos os seus aliados. Se você morrer, quem te matou ganha uma recompensa. Então, uma parada extremamente dinâmica, interessante para os jogos casuais, e aí pensando, sei lá, nos torneios no futuro, o competitivo profissional se tiverem, cara, isso vai ser muito legal em campeonato. Já pensou? Os profissionais jogando o Most Wanted. Tipo, morreu um cara do squad, dois quadros do squad, ele vai pegar o Most Wanted, ele vai ficar, sabe, enfurnado numa casinha, vai segurar, vai retrancar, então vai pegar um veículo e ficar rodando pelo mapa, isso aqui vai ser muito louco. Deixa nos comentários o que você achou da adição desse contrato, e se vocês têm alguma ideia de outro contrato que poderia existir no nosso COD Warzone. Aqui nós vemos algumas mudanças que foram feitas no Warzone, que impactam grandemente o nosso jogo. A habilidade de usar os tokens de XP que você ganha no seu passe de batalha, e também fazendo alguns eventos, instalando o aplicativo do COD no seu celular, se vocês não sabiam, dê uma olhada lá, se você entrar, acho que de dois em dois dias, três em três dias, você ganha uma recompensa também. Essa habilidade agora é disponível para você de ativar os tokens de XP de dentro do seu jogo. Antigamente você só poderia fazer isso do menu do Warzone. E aqui começa o meu primeiro choro, hein, a minha primeira reclamação. Olha só, Warzone, ajustamos o speed, né, ajustamos a velocidade e o tamanho do círculo. Do círculo de safe, né. Mas olha só, é um patch note completamente geral e inconclusivo, eles não dão qualquer detalhe. Ajustaram a velocidade e o tamanho do círculo como? Tá maior? Tá menor? Tá fechando mais rápido? Isso aqui é foda, velho, Infinity Ward não dá informação pra gente, mas pode ficar tranquilo que eu vou correr atrás pra vocês. Já conversei com alguns outros criadores, já fui em fóruns, já vi alguns vídeos, estão falando que a safe inicial está maior do que o comum, e a primeira velocidade de fechamento é menor, mas a velocidade de fechamento e as safes subsequentes, elas são menores. O que que estava acontecendo? Às vezes, durante a primeira safe, já que o primeiro círculo era relativamente pequeno, e às vezes estava de um lado só do mapa, ficava tipo um quarto de círculo só, ali por exemplo, perto da prisão ou perto do porto, ficava uma safe bem pequenininha. Quem estava fora da safe, quando o gás vinha fechando e tinha uma área muito grande pra percorrer, o gás amassava todo mundo, o gás estava muito mais rápido do que a velocidade de movimento do jogador. Então, o que a gente já notou é que a safe começa a fechar muito mais cedo no jogo. O timer, quando você cai, ele já começa a te cair, já começa a apitar, e a safe começa a fechar mais cedo, só que ela é bem mais devagar. E a bola, a área da safe, da primeira safe, é um pouco maior. E as safes subsequentes, elas ficam um pouco menores e mais rápidas pra fechar. Isso é o que a galera percebeu, é o que a galera está medindo, mas é aos poucos. É um negócio muito empírico, é um negócio de jogador ficar observando, ficar comparando, ficar tirando screenshot, porque a própria empresa não dá dados confiáveis pra gente. Então, vocês vão ter que acreditar na nossa palavra por enquanto. E a Infinity Ward cagando com os criadores, cagando com a comunidade, que gosta de ter informação, pô. Isso aqui me deixa um pouco puto, né? Ele nem escreveu direito que era o círculo da safe, né? Ajustamos a velocidade e o tamanho do círculo. Ah, vai pro inferno. Tá, readicionamos o caminhão de carga no Battle Royale solo e reduzimos a velocidade de virar o caminhão, a velocidade de acelerar o caminhão e a velocidade máxima do caminhão. Espero que não seja somente no solo, espero que tenha reduzido tudo em todos os lugares, caminhão dos veículos mais fortes que tem, e vocês já viram um caminhão só escaralhar um squad inteiro no Warzone diversas e diversas vezes. Nós movemos a tabela de placares pro pause menu, isso é muito legal. Agora você dá a ESC e já aparece o placar, muito maravilhoso. Isso aqui vai impactar muito a vida da galera. Eu custei a descobrir que tinha que clicar a ESC e ir em placares pra ver o quanto de kill que você tinha. Novo item, o saco ou a bolsa de armadura, né? Você tem uma mochila e isso vai permitir que você carregue três placas de armadura a mais. Ao invés de cinco, você vai poder carregar oito. Isso aqui dropa quando você mata o adversário e é um loot aleatório que você pode pegar no mapa. Ele também vai ser um loot padrão que você vai conseguir após uma missão de scavenger, né? Que é a missão da lupinha. Você faz a missão lá de coleta, a missão da lupinha, ao invés de dropar a máscara de gás, que é um item que no começo era garantido, agora vai ser a bolsa de armadura, a mochila de armadura. Aqui tá o segundo choro, né? Os caras não atualizam, não escreveram absolutamente nada sobre algumas das coisas mais legais que eles fizeram nessa atualização. Uma das novidades é a Bruin MK9, que é uma metralhadora leve. Pra desbloquear a Bruin, você precisa fazer três abates em 15 partidas diferentes, quando perto de granada de fumaça, utilizando alguma das metralhadoras leves. Essa nova metralhadora leve promete ser precisa e consistente. Talvez seja uma opção pro Warzone, talvez seja uma opção até mesmo pro multiplayer, já que as metralhadoras leves, até o momento, não mostraram a que vieram no jogo. Tem disponível já uma nova camuflagem de mastery. Mastery é o quão você é bom com alguma coisa, é a maestria. Então é a camuflagem de obsidiana. Você vai ter que mostrar a sua habilidade em mais de 200 partidas, se não me engano, são 15 kills, pelo menos, em 200 partidas pra desbloquear a camuflagem de obsidiana pra uma arma. E nós temos aqui o Custom Gunsmith. O Custom Gunsmith é a habilidade de você ir no armeiro e poder modificar a sua arma com peças das blueprints que você já tem, dos projetos que você já tem. Você pega armas do arsenal e você mistura peças. Bom, isso aqui, notavelmente, é uma jogada de marketing muito interessante da Activision, que quer vender pra vocês skins, pra que você possa utilizar, falar assim, pô, esse cabo de tal sniper é legal, eu vou juntar com aquela lupa, com aquela lente de outro sniper, vou fazer um Frankenstein aqui, bonitão de arma, aquele traçante verde da Ramset, eu vou usar, mas vou usar, entendeu? Então você pode misturar estilos das armas agora. Outra coisa extremamente importante, nós teremos o fim de semana de double XP, tá? Entre dia 1 e dia 4 do 5, ou seja, na virada do mês, nós teremos um fim de semana inteiro de XP duplicada pra passe de batalha, de XP duplicado pra suas armas e de XP duplicado pra sua conta em geral. Tem também previsão de novos modos pras próximas semanas. Previsão de um modo de apenas faquinha, previsão de um modo de demolição com apenas exclusivos e previsão para o Gun Game Reloaded. Pra quem não sabe, o Gun Game é aquele modo em que você vai matando cada kill que você faz, a sua arma, ela sobe um degrau. Então é isso pra análise de patch, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, deixa nos comentários se você curte esse tipo de análise, esse tipo de bate-papo. Inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. Pessoalmente, desculpa aí pelo desabafo que eu falei da Infinity Ward não liberar as informações pra gente, mas eu fico puto porque eu sou um apaixonado pelo jogo e eu quero ver detalhes e os caras me escrevem coisas como isso aqui, né? Tipo, ah, aumentou o tamanho do círculo, aumentou o tamanho do círculo, pô, como, né? Ajustou o tamanho do círculo, como? Pra cima ou pra baixo? Velocidade do círculo, ah, vá, vá pro inferno. Quem não vai pro inferno é você, querido viewer, querido inscrito que tá acompanhando o canal, muito obrigado. Nós batemos esse mês 2.200 inscritos a mais, então tô super, super, super satisfeito com o resultado, tô alegre demais no meu coração de fazer conteúdo pra vocês. Então, um grande beijo do ogro, a gente se vê, até a próxima. E aí 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 E aí